Olá galera do meu canal, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou iniciar aqui uma outra sessão aqui do meu canal, que é a parte de vlog Pequenos comentários aí em 5 minutos mais ou menos Uma coisa que eu achei bem interessante, que pegou bem aqui nesse YouTube Que foi justamente aquele debate com o Marco Feliciano E aquele jovem YouTuber Felipe Neto, né? Teve muitos comentários, uns acharam que Marco Feliciano foi melhor Outros acharam que Felipe Neto passou o rodo em Marco Feliciano Mas, como eu sou assim, bem ponderado, eu pesquisei as minhas opiniões bem interessantes E acabei concordando com a opinião de Mario Filosofo e Nando Moura Como ele mesmo fala, Bando Boura Mas, Nando Moura tem razão no seguinte, de que Marco Feliciano respeitou muito o Felipe Neto Não era pra ele ter respeitado tanto o Felipe Neto Porque o Felipe Neto foi um rapaz que humilhou bastante ele, né? Então ele já foi logo ali no início do debate pedindo ali Ô Marco, você me perdoa, e não sei o que, e tal, 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 tal Mas, como diz Joyce Heisman, novas fora O ponto central aí que eu achei interessante ali naquele debate foi o tal do Malacói Bem, o Malacói na verdade está aqui, em 1 Coríntios É, capítulo 6, versículo 10, né? Vamos ler aqui É, como diz Nando Moura Vamos aqui pra Nando Moura Nando Moura Fala aí pra Felipe Neto Qual é a origem da palavra Malacói? Vamos lá Fala aí, Nando Moura Tive um entendimento milenar Puta que pariu É um negócio que não dá pra acreditar Ainda fala Malacói do hebraico Que hebraico, porra É grego, caramba Entendeu aí, Felipe Neto Que hebraico, porra É grego, velho Acorda pra vida, meu jovem Muito, é isso aí, Nando Moura Nando Moura, como sempre Dando suas opiniões aí Com sua forma de comunicar aí Bem, é, jovial, né? E tem atraído aí os jovens Graças a Deus por Nando Moura aí Que tem colocado juízo aí na nossa juventude, né? Sim, então Malacói é grego Não sei porque o Felipe Neto veio falar Hebraico E Malacói marca o Felistiano E Malacói marca o Felistiano Não, Felipe Neto, não é isso, Felipe Neto Então, pessoal Vamos ver aqui a parte do debate Que ele fala aqui de Malacói Vamos lá O Testamento era a mesma coisa Não era Não, Felipe Olha só, Feliciano Você está citando Coríntios Você está citando Coríntios Amigo, eu vou citar a Bíblia aqui pra você Numa citação que claramente é repudiada pelos historiadores Os historiadores Efeminados Efeminados Primeiro Está dizendo apenas de um tipo de meio E os Sodomitas, vamos lá Sodomitas também é a tradução do Hebraico Era para outro tipo O Sodomita era o homem que fazia sexo anal Pelo amor de Deus Feliciano Não, veja só Feliciano Mulherengo Bebasso Bêbado É isso que Paulo condena em Coríntios Como é que um homem afeminado pode ser mulherengo? Porque não é afeminado a palavra Como não é? Existem várias traduções para a mesma palavra Não é só Malacói 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 Felipe Neto Malacói Malacói está bem claro, pessoal Malacói é isso mesmo São os efeminados Se você contextualizar ali na época Malacói vai se referir a isso Ao que Feliciano está falando Bem pessoal Foi assim um debate Que eu vi Eu vi todo Mas sinceramente Eu não gostei muito da performance De Marco Feliciano Eu achei que Marco Feliciano Respetou demais O Felipe Neto Mas graças a Deus Nando Moura Com sua irreverência Conseguiu Colocar um tom Bem humorado Com relação ao Malacói Então vamos ver aqui Malacói Nando Moura É espetacular Nando Moura Botou pocana aqui No Malacói Ok Felipe Neto O que significa Malacói Vamos lá Nando Moura Mostre para Felipe Neto O que significa A palavra Malacói Bem pessoal Para fechar esse vídeo Para Felipe Neto Malacói Eu sou o menininho espertinho Malacói Valeu pessoal Tchau tchau